E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas de o canal Bichinha Gamer trazendo aqui mais um vídeo para vocês E seguinte galera, o vídeo de hoje é sobre como atualizar a placa de vídeo da AMD E claro, você atualizando a sua placa de vídeo você vai ter um desempenho legal, você não vai ter erro de drive e tudo mais E este tutorial é para você fazer atualização pelo site, beleza? Então se você gosta desse vídeo não se esquece de deixar o like e ir embora aqui Então, se você tem uma placa de vídeo da AMD como esta e tal Essa daqui é a famosa R5-230 de 2 GB, tá? Aqui eu uso o meu PC principal, é o AGT710 da NVIDIA Como vocês podem ver, tem aqui o modelo atrás, é porque não vai dar para ver direito por causa da luz, tá? Mas tem o modelo aqui atrás, para você estar fazendo atualização pelo site, para você baixar seus drives Você confira o modelo da sua placa de vídeo, tá? Geralmente vai estar na caixa ou vai estar atrás da placa de vídeo Como vocês estão vendo aqui, tem um papelzinho aqui, ó Vem aqui o papelzinho aqui, mostrando aqui o modelo que é uma R5-230 de 2 GB, tá? Se você não sabe o modelo, você pode baixar o aplicativo GPU-Z, tá? Que ele vai te dar detalhes sobre o modelo da sua placa O link vai estar na descrição, ok? Então é o seguinte, você vai colocar aqui AMD, tá? AMD Drivers, tá? Coloca aqui Em seguida, ó, você pode entrar nesse primeiro site aqui Que eu também vou deixar direto na descrição Para você estar conferindo o site, tá? Drive Support Aí como é que você faz para estar localizando o modelo da sua placa Você pode ver aqui que tem aqui gráficos, profissional gráficos Mas o que interessa aqui é gráficos, que é a placa de vídeo, tá? Então você vem nessa opção aqui, gráficos, tá? Lembrando que é só para placas de vídeo Você vem nessa opção gráficos Aí vai ter aqui uma série de modelos de placa Para você localizar a sua, você vai ter que ir pelo modelo, né? No caso, a minha R5-230, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai procurar o modelo da AMD da série R, tá? Vai ter R5, talvez R4, R6, tá? Então vamos descer aqui, ó Como vocês podem ver, foi como eu falei, ó Tem aqui, ó, AMD Raedon Raedon, eu não sei pronunciar, vocês sabem, né? É R9, R7, R5, tá? A minha é o quê? É uma AMD R5-230 Então ela é do modelo R5, tá? Da série R5 Também da série R200, tá? Então como é que a gente faz para Tá indo para o modelo certo? A gente vai clicar aqui no R5, tá? E já aparece aqui, ó Tem a série R400, R300 e R200 Então a minha é o quê? Da série R200 Porque é uma R230, tá? Então a gente vem aqui, ó Na série R200, tá? E procura aqui A AMD R5-230 Então tá aqui, ó R5-230, tá? Que é o mesmo modelo da minha Aí é só você clicar aqui em enviar Tá, ó Bem fácil Agora você vai fazer o quê? Você vai simplesmente Procurar o seu modelo de Windows Tem para Windows 10 8.187 Tem também Umbuds, também Linux Também aqui, tá? Então no meu caso É o modelo para Então no meu caso É o Windows 8.1 64-bits, tá? Cuidado para não escolher O bits errado Confira qual é O bits do seu PC E depois Faça a instalação do driver, tá? Aqui, ó Você vem aqui, ó E clica aqui em download, tá? Tem dois tipos aqui, ó Eu recomendo você sempre baixar Aqui É... Aqui não tem o nome beta, tá? Aqui tem o nome beta Que quer dizer que está Em desenvolvimento Praticamente, tá? Então eu recomendo Sempre para você baixar A versão estável Que é essa aqui, ó Catarys Software Switch, tá? Quando tiver o nome beta Assim, Edition Beta Quer dizer que ele estava Tipo em desenvolvimento Tá ligado? Não teve uma continuação Ficou na beta Então você baixa aqui Essa opção aqui Que não tem o nome beta Que é a de 2015 Mas se você quiser também Baixar a beta Você pode baixar Fazer o teste Só que se você tiver Algum problema É bom você baixar A estável Que é a de 2015 Pra você ter uma ideia, ó É a de 2015 Tá até no início Aqui, ó A de 2016 Tá abaixo aqui Então você vem aqui Clica em download Tá? Vai começar a fazer o download Eu não vou fazer o download Aqui que eu não vou fazer A atualização Estou só mostrando aqui A vocês Como faz Para atualizar a placa Aí galera Eu vou dar outro aqui Outro exemplo, tal Agora vamos dar outro exemplo Aqui Vamos ver Vamos dizer que a sua Já é um R7 240 240 Como é que você faz Para estar procurando Você vem aqui, ó Vem aqui no R7, tá? Mesmo processo Aí você vê aqui na série 200, tá? Sempre que tiver tipo Galera 110 11115 Você sempre vai nesse número 100, 200, tá ligado? Que é o número de série, tá? Então tem aqui, ó R7 265 250 240 Não tem 230, tá? Então tipo Só vai ter Vamos dizer 230 Se a placa existir Se a placa não existe Só existe placa Da R7 265 260X, tá? Aí você tem que ver Isso aí, tá galera? E em relação Aos outros modelos Por exemplo Se ela for um RX Como é que você faz Você vai clicar aqui, ó Se for um RX 6000 Ou 6000M Você vai ter que procurar aqui, tá? A sua placa vai estar mostrando o modelo Tipo Tem um RX 6000 É... 6000 e alguma coisa, entendeu? Aí você vai ter que procurar Na... Na opção de RX, tá? Seleciona aqui, ó Aí tem aqui, ó RX 6900 6XT, ó Tem RX 6800 Aqui também, ó Tem um monte aqui, ó Tá? Aí é só você É... Hipera Pelo modelo Você vai pelo modelo Ver que É... Modelo é Se é um R7 Se é um RX Se for um AMD RX Vai estar mostrando aqui A série de modelos aqui Para você estar baixando Aí você vai escolhendo aqui Direitinho, tá? Clica aqui em enviar Aí depois é só você escolher o Windows E fazer o download, tá? Se gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like, tá? É um vídeo rápido De como atualizar A placa da AMD R5 230, tá? Ou qualquer outra placa, tá? Que você tiver aí Uma R7 Uma R6 Uma RX, tá? É só você ver O número de modelo Da sua placa Se você não souber É só você baixar O aplicativo que eu vou deixar Na descrição Que é o GPU-Z, tá? Aí você vai estar vendo aí Qual é o modelo da sua placa Então... Então valeu Falou aqui Um forte abraço Não esquece de deixar o like, tá? E se gostou do vídeo Claro, se inscreve também No canal, ok? Valeu Fui